O programa a seguir tem classificação indicativa livre. É muito comum encontrar pessoas usando óculos para corrigir problemas de visão. Talvez você mesmo faça uso deles. Essa invenção está por aqui há muito tempo e, independentemente da forma dos aros, segue um princípio da física muito importante, que é o da construção de lentes convergentes e divergentes. Vamos aprender um pouco mais sobre isso no Lux de hoje? Os primeiros óculos surgiram ainda no século XVII, mas foi só em 1785 que Benjamin Franklin inventou o primeiro óculos bifocal, que corrigia os problemas de visão daqueles que precisavam enxergar tanto de longe quanto de perto. Mas como os óculos funcionam, esse experimento pode ajudar a gente a entender melhor esse fenômeno. Para entender por que as lentes dos óculos são importantes, observe o funcionamento do olho humano. Quando a luz incide em nossos olhos, ocorre o fenômeno da refração, que é quando existe um desvio na trajetória de um raio. Isso acontece porque em uma pequena parte, na frente do olho, existe uma região chamada o moracoso. Após esse desvio, a imagem recai sobre a retina, parte dotada de células muito sensíveis que transmitem a informação para o cérebro através do nervo óptico. A focalização acontece através da variação dos nervos ciliares. Para objetos distantes, o olho assume uma forma esférica. Já quando os objetos estão próximos, existe a tensão do nervo ciliar e os nossos olhos atingem uma menor distância focal. Quando as pessoas têm dificuldade em enxergar objetos próximos, significa que a imagem formada pelo olho acontece após a retina. Por isso, são usadas lentes corretivas de natureza convergente, fazendo com que a imagem recaia sobre a retina. No caso contrário, que são as pessoas que não enxergam bem de longe, a imagem está se formando antes da retina. Para isso, as lentes divergentes irão atuar para fazer com que a imagem se forme corretamente sobre a retina. Dependendo do quão longe a imagem esteja se formando, haverá a necessidade de empregar lentes com maior ou menor grau. É possível fazer o experimento das lentes em casa ou na sala de aula. Ficou interessado? Então vamos lá! Hoje vamos precisar de... É preciso estar atento para não apontá-lo para pessoas ou animais. Se for usado por crianças, a supervisão de um adulto é necessária. Lanterna Um vaporizador de ambientes Um kit didático com lente convergente e divergente. É possível encontrar esse material feito de acrílico à venda na internet. Em um ambiente com pouca luz, encha o recipiente transparente com água e coloque de 3 a 4 gotas de sabão líquido, misturando com cuidado para evitar a formação de espuma, que pode dificultar a visualização. Use a caneta laser e a lanterna para iluminar paralelamente através do recipiente. Repare que a luz tem uma trajetória em linha reta. É possível também observar o mesmo fenômeno usando o vaporizador e o laser. Em seguida, coloque o espelho no fundo do recipiente e direcione o feixe do laser para ele. Repare que o ângulo de reflexão é variável, conforme o ângulo em que se direciona a luz. Se posicionarmos o vaporizador próximo ao recipiente com água e sabão, será possível perceber que o feixe de luz se altera quando entra na água. Isso acontece porque a luz está mudando de meio, no caso do ar para a água, e com isso altera sua velocidade, mudando também o ângulo de refração. Por fim, vamos usar o kit didático. Conseguimos ver o fenômeno da luz incidindo sobre as lentes divergentes e convergentes. Ao passar pela lente convergente, o feixe se une, justamente no ponto focal. Ao passo do que na lente divergente, os raios se separam. Quanta ciência em um único ponto de luz, hein? Nosso programa de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o Lux é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho